A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, ótimo ano de hoje para todo mundo que nos acompanha. Hoje quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, estamos no ar, mais uma edição do seu ZOOM Notícias a partir de agora. Para você começando falando de um assunto que a gente definitivamente não gosta, mas é corriqueiro infelizmente, a gente vai sempre dando publicidade aqui. O que acontece gente, são dois casos de violência contra a mulher, mais uma vez os agressores ainda bem se deram mal, graças a competência da equipe aí da doutora Mariana Tomé, a nossa delegada titular aqui da DEAN. O que acontece? Policiais civis conseguiram prender em flagrante, vamos contar dois casos, o primeiro foi o seguinte, conseguiram prender aí, condenados, perdão, condenados não gente, coordenados pela doutora Mariana Tomé, esses dois flagrantes praticamente. Um deles foi na Rua Bahia, número 103, no bairro de Olaria, onde prenderam em flagrante um dos agressores. O cara tem 22 anos, vai responder aí pela prática dos crimes de dano e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. E olha só gente, o que a gente fala sempre, o cara chegando aí na DEAN, com os brabos aí policiais civis conseguindo fazer essa prisão. Olha o detalhe gente, a vítima já tinha comparecido à DEAN, narrando que na parte da manhã teve um desentendimento com seu ex-companheiro, na ocasião em que ele, por ciúmes, foi embora levando o telefone celular da vítima. Então ele foi de manhã na casa da vítima, pegou o celular dela. Aí, insatisfeito, já no período da tarde, o autor do crime passou a mandar mensagens para o telefone celular de uma amiga da vítima, mas direcionada à vítima, essas mensagens, né? E aí, em tom de ameaça, ele dizia que se ela fosse até onde ele estava para buscar o aparelho, ele, entre aspas, gente, é duro de ler isso aqui, quebraria a cara dela, é doideira. E aí, na sequência, diz que não deixaria a vítima em paz e que a mataria. O agressor foi encaminhado para o sistema prisional, esperamos que de lá ele não saia, porque para ameaçar a mulher, mandando o recado pela amiga, ele foi capaz, né? E a gente também não sabe o que ele seria capaz de fazer. Então, melhor que esse homem fique bem preso, bem distante dessa vítima aí. A segunda prisão, gente, também foi em flagrante, aconteceu quando policiais aí da ADEAM realizaram uma prisão, na verdade foram até a rua São Joaquim ali, próximo ao número 39, no bairro Jardim Ouro Preto, onde efetuaram aí a prisão desse segundo condenado. Esse aí que você está vendo aí, desse segundo acusado, mas se Deus quiser, será condenado também. Tem 24 anos, né? Havia descumprido uma medida protetiva e também vai responder aí por injúria na forma da lei Maria da Penha. A vítima compareceu à ADEAM, narrando que o autor, mesmo ciente da existência aí de uma decisão judicial que determinava o afastamento, né? Essa medida protetiva para deixar esse crápula longe da mulher, ele vinha insistentemente tentando contato com a ex-companheira, até que ontem, né, utilizando aí o celular da mãe, enviou diversas mensagens de texto com xingamentos, além de comentários humilhantes em relação à vítima e o agressor também será encaminhado para o sistema prisional. É isso, a gente espera que esses dois aí fiquem distantes dessas e de outras mulheres. E parabenizar mais uma vez a equipe da doutora Mariana Tomé, todo o time aí da delegacia, da ADEAM, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Tenho certeza que eles fazem um trabalho maravilhoso aqui em Nova Friburgo e precisa continuar. Então você, eventualmente, que é vizinho, conhece alguma mulher que está sendo vítima de agressão, nós conversamos com a doutora Mariana aqui no final do ano passado, não tem mais esse negócio de que em briga de marido e mulher não se mete a colher não, se mete a mulher, mete o bedelho e faz o que precisar para tirar a mulher dessa situação extremamente desconfortável e de violência. Beleza? É isso. Vamos sair dessa câmera aqui, Rafa? Estou pensando ir lá para o cantinho do BO para contar para vocês o que está acontecendo, gente. A situação é a seguinte, você imagina essa situação aqui, mais um homicídio em Nova Friburgo, delegacia de Nova Friburgo está em cima do caso, após matar o irmão a pauladas e facadas, o homem se entregou na delegacia aqui de Nova Friburgo. De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, ele foi preso em flagrante na última segunda-feira após matar o próprio irmão. Que doideira, né? O autor foi encaminhado para audiência de custódia em Benfica, no Rio de Janeiro, após se entregar na delegacia no dia seguinte ao crime, confessar o homicídio e alegar estar arrependido. Agora é tarde, irmão. Agora já era e vai ficar em cana. O assassinato teria acontecido após uma discussão no final da noite do último domingo, na estrada da Fazenda da Laje, lá no distrito de Conselheiro Paulino, onde os irmãos residiam. A vítima foi assassinada de forma brutal, pauladas e facadas, golpes de feridos na cabeça. Ele ainda revelou o local onde deixou o corpo do irmão. A perícia técnica da Polícia Civil, além de constatar o óbito, também recolheu pedaço de madeira e a faca utilizados no homicídio. Que coisa horrorosa. A assessoria de imprensa da Polícia Civil não divulgou o nome do autor, nem da vítima do homicídio, e ainda será submetido também a exames, para que seja emitido um laudo sobre seu estado mental. Ainda tem isso, né? Tipo, o cara cai na mão com o irmão em casa, mata o irmão e ainda vai testar a sanidade mental do cara. É isso. Me lembra aquele caso do cônigo, né? Do tabelião que matou a família inteira e depois quis entrar com laudo psicológico para alegar que tinha problema. Francamente, né? É esse tipo de coisa que a gente não consegue aguentar. Vamos sair do cantinho do B.O.R., vamos deixar as notícias tristes por hoje, porque eu vou falar um negócio para vocês. Agora está na hora realmente de a gente começar a planejar esse carnaval, começar a falar ainda mais de carnaval. E vocês sabem que a Rua Monte Líbano, ela é sempre um dos corações do carnaval de Nova Friburgo, né? Onde realmente a energia pulsa muito para quem está indo, para quem está vindo dos desfiles e para quem simplesmente quer curtir a grande badalação da Rua Monte Líbano. E aí o pessoal da CDL, as lideranças do comércio, se reuniram com a turma da Prefeitura de Nova Friburgo para entender como de fato vai ser o carnaval na Monte Líbano. Vamos ver. Durante a reunião, foram debatidos assuntos sobre a interdição do tráfico de veículos e detalhes das atrações que serão realizadas na rua durante o carnaval. Os empresários relataram alguns episódios ocorridos no ano passado que geraram problemas para o comércio e apresentaram sugestões para melhorar a organização da festa. O secretário de Turismo, Renan da Silva Alves, o secretário da pasta, Osório Júnior Tardim da Silva e o assessor, João Fernandes, da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, se comprometeram em avaliar essas demandas. De antemão, ficou combinado que a Prefeitura começará a montagem do palco e camarim na Monte Líbano na quarta-feira, 7 de fevereiro, por volta das 9 da manhã. Já os shows na rua acontecerão de sexta-feira a 9 a terça-feira a 13, a partir das 8h30 da noite, sendo a última atração a partir das 11h30 da noite. O fechamento para o fluxo do trânsito se dará às 4h da tarde. O secretário de Turismo revelou que o palco ocupará toda a extensão da Monte Líbano em frente ao edifício Trade Center, com liberação das calçadas dos dois lados. De acordo com o Renan Alves, assim como em 2023, o palco bloqueará naquele trecho o fluxo de veículos, que, no entanto, terão permissão para circularem no início e no final da rua enquanto ela estiver aberta. O secretário informou ainda que, neste ano, o Carnaval de Nova Friburgo contará com um número superior de banheiros públicos e 120 seguranças contratados pela Prefeitura para atuarem em conjunto com a Polícia Militar. O secretário de Turismo também deve analisar as solicitações feitas pelos donos das lojas, bares e restaurantes, como a instalação de caixas de som espalhadas ao longo da rua para evitar o excesso de barulho numa área concentrada. O presidente da CDL e do SimComércio, Braulio Rezende, que cedeu a sede das entidades para o encontro, solicitou aos representantes do governo municipal empenho na comunicação das mudanças e na sinalização de todas as vias que sofrerem alterações em função do Carnaval, para que não seja prejudicada a rotina do comércio, dos moradores e também do deslocamento dos turistas. Vai ficar tudo bem para todo mundo. E no próximo bloco vocês vão ver um novo programa de incentivo ao turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem 24 embaixadores, inclusive um deles aqui na nossa cidade, figura conhecida. Quem será? Você vai saber daqui a pouquinho. No hiperverão Toyo Serra tem hiperverão de seminovos, os melhores seminovos com a qualidade e confiança Toyo Serra. E mais, IPVA 2024 grátis. Isso mesmo! IPVA 2024 grátis. Vem para o hiperverão Toyo Serra e comece o ano de carro novo. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom. Temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões. Temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para a Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a Vendas D. Motocicletas novas e seminovas, Consórcio Nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Bacana de embaixadores do turismo aqui do estado do Rio de Janeiro. São 24 membros e teve um friburguense selecionado para compor esse time aí. Quem será? Quem será? Você vai ver agora, olha aí. É isso aí, galera. O estado do Rio de Janeiro agora colocou mais 24 embaixadores de turismo aí do estado. Dentre um deles é o Davi Macena, aqui da cidade de Nova Friburgo. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre as atribuições, entender basicamente o que o embaixador de turismo do estado pode fazer aí para a gente. Davi, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Zoom Notícias. Para o pessoal entender que ainda não sabe muito bem como funciona. O que é seu embaixador de turismo aí do estado? Então, obrigado aí pela entrevista. O professor Bayard Boatê, que foi presidente da RioTour durante muito tempo, ele criou esse programa há 30 e poucos anos. E é um programa que, na verdade, reconhece personalidades de todo o estado do Rio de Janeiro, que trabalham pelo estado, que divulgam o estado, que são pessoas que têm uma importância na vida social, artística, cultural, turística, dos seus municípios. Então, eu fico muito honrado, eu fui escolhido, eu sou o primeiro embaixador do turismo do Rio de Janeiro de Nova Friburgo. Petrópolis, por exemplo, tem meia dúzia, né? E eu fiquei muito honrado, muito feliz. E, na verdade, o que faz o embaixador? Quais são as atribuições? Continuar brigando pelo estado do Rio, continuar noticiando o estado do Rio, continuar honrando o estado do Rio de Janeiro, a sua cidade de origem, e se colocar à disposição. Eu estou à disposição. Você tem um produto, você tem uma empresa, você conversa comigo, a gente grava um vídeo e eu coloco na rede esse vídeo, que vai entrar na rede dos embaixadores de turismo do estado do Rio de Janeiro, que, inclusive, tem correspondentes internacionais. Então, é vender Friburgo, é vender os negócios de Friburgo, os talentos da cidade, né? E eu me coloco inteiro à disposição, porque foi Friburgo que me alçou esse título, né? Perfeito, Davi. Para a gente finalizar, eu queria que você matasse mais duas perguntas para a gente. A primeira, como rolou esse processo de seleção desses embaixadores, se você pode contar um pouquinho disso para a gente. E queria que você dissesse também como foi ser selecionado aí, que você já estava falando um pouco disso, como você se sentiu, cara? Como está a emoção aí? Então, vamos começar de trás para frente. A emoção é lisonjeada. Eu acho que tem muitas outras pessoas importantes em Nova Friburgo, pessoas que, ao longo de suas jornadas, têm dedicado um tempo especial a divulgar a cidade, os valores da cidade, né? Então, eu me senti honradíssimo, muito feliz. E o processo é uma banca formada por 20 jornalistas, 20 embaixadores do turismo, né? Eles selecionam nomes por currículo, por exercício profissional, por atividades, né? E esses nomes são julgados, esses currículos são julgados, me pediram o currículo para passar por uma seleção. E eu entrei nessa seleção e, assim, me senti extremamente feliz e honrado. Fiquei muito emocionado na cerimônia que aconteceu na semana passada. Tive a honra de ter junto comigo a subsecretária de Cultura, Ana Paula Lengruber, e o secretário de Cultura, Daniel Figueira, exatamente porque eles estavam na Conferência Estadual de Cultura, e eles foram me prestigiar. Estive lá com Ana Botafogo, com Doris Daya, que é uma grande arquiteta que também recebeu o título, né? Essa comenda, esse título, essa honraria. E fiquei muito feliz, muito honrado. E, mais uma vez, eu digo, estou à disposição de Nova Friburgo para levar o nome de Friburgo. Perfeito, Davi. Obrigado mais uma vez a sua participação. E parabéns aí também. Obrigado. E agora é um dos novos embaixadores aí de Nova Friburgo. Galera, Friburgo está bem representado, hein? Eu volto com os estúdios e os notícias. Bem representado, Vitor. E sabe o que vai estar muito bem representado também, gente? O Carnaval de Nova Friburgo, com mais uma transmissão ao vivasso, aqui direto da tela da Zoom. Gente, você já está vendo as imagens aí do nosso Zoom na folia. Carnaval 2024 vai ser nesse pique aí, ó. Luciana Ferraz, vai estar todo o time da Zoom, lá direto do nosso estúdio, que a gente vai montar na Cianf, na Avenida Alberto Browne. E, claro, com equipes nas ruas, podendo fazer a cobertura a partir aí, olha, das oito horas da noite já, de toda a cobertura do que vai rolar na Avenida Alberto Browne, tanto no Grupo Especial no sábado, como também o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Esses desfiles vão começar às 21 horas. Mas, obviamente, nossas transmissões, tanto de sábado quanto de domingo, começam um pouquinho antes. Então, a partir de hoje, você já vai começar a ver um pouquinho mais aí da divulgação do nosso Carnaval Zoom na Folia 2024, que eu tenho certeza que vai ser mais um estouro, até porque nós já acompanhamos as agremiações e vimos que, realmente, elas estão fazendo o seu dever de casa para entregar o Carnaval o mais lindo possível. Beleza? Vamos mudar de câmera. Vamos falar sobre cultura agora, porque a Prefeitura de Nova Friburgo, ela já anunciou o início aí da reforma, da revitalização de um espaço muito importante aqui para Nova Friburgo, que é o Casarão do Lazareto. Vamos ver. O Casarão do Lazareto, em Duas Pedras, está passando por reformas. O objetivo da Prefeitura é transformá-lo em um ponto de cultura. No passado, esse local abrigou enfermos com doenças infectocontagiosas, ou que não se tinha muita informação a respeito. Olha, o projeto já foi idealizado e, de acordo com as imagens que estão no site da Prefeitura, está ficando muito bonito. Vai ter salas de estar, ambientes para leitura, espaço para crianças e uma rica área verde. Para falar mais desse importante projeto, a gente está com o secretário de Cultura, Daniel Figueira. Secretário, prazer falar contigo mais uma vez. Eu começo te perguntando o que a Prefeitura espera promover com essa reforma do Casarão. Então, nós entendemos a importância daquele casarão histórico. Esse casarão, ele pertenceu ao Estado e foi feita uma sessão para o município. Então, nós decidimos não demolí-lo e transformá-lo num ponto de cultura, entendendo a importância daquele espaço ali, que no passado funcionou como um hospital, principalmente voltado para o leprosário, no passado. E depois eles tiveram muitas reuniões de associação de moradores. Ele foi utilizado pela comunidade nesse sentido. E a nossa obrigação, enquanto Secretaria de Cultura, realmente ter essa reparação de equipamentos, essa reparação principalmente dos equipamentos históricos. Então, a gente tem uma expectativa de transformar esse espaço que no passado ele funcionou como um hospital, ressignificá-lo hoje, transformando um espaço de cultura, de entretenimento, um espaço de encontro para toda a comunidade. e como a gente já pôde perceber pelas imagens que foram divulgadas, vai ficar algo bem bonito. Mas aí eu te pergunto, Daniel, já tem uma expectativa de entrega desse projeto todo? Sim, nós temos uma expectativa de obras ali em torno de um ano. Então, nós temos uma expectativa de entregá-lo ao município, totalmente pronto. Entre o final do ano de dezembro e janeiro do ano que vem. Então, assim, todo o projeto foi idealizado pela Prefeitura através da Fundação Dom João VI. E foi um projeto muito bonito, muito bem pensado. E em breve vai estar dando muitas alegrias à comunidade de Duas Pedras, do Lazareto e todo o entorno. Ótimo, secretário. Muito obrigado pela sua participação. E aí, pessoal, claro que isso significa uma forma de lembrar o passado e também dar alguns frutos, tanto no presente, quanto no futuro. Volto aos estúdios dos Notícias. Boa, 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 Arthur. E olha só, gente, bacana da gente falar aqui que hoje de manhã aconteceu a primeira reunião da Comex, que é a Câmara Técnica de Comércio Exterior da Cianf. Uma ferramenta muito importante para o pessoal que quer começar a desenvolver essa relação de comércio exterior. Eu vou falar um negócio para vocês. Aqui em Nova Friburgo a gente tem tanta, mas tanta possibilidade de literalmente internacionalizar a nossa produção que, se eu fosse você, não perderia tempo e entraria de sócio da Cianf, como já sou, inclusive, para poder começar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos ver. Na manhã desta quarta-feira, o coordenador da Câmara Técnica de Comércio Exterior, a Comex, Sérgio Tadeu, se reuniu de forma presencial e híbrida com representantes do setor comercial de diversos segmentos. Essa é a primeira reunião promovida pelo grupo este ano e teve como foco conhecer e escolher qual o melhor modal logístico para o seu negócio. E isso, de acordo com o Sérgio, abre possibilidades para quem quer investir no segmento. E, a longo prazo, as potencialidades de Nova Friburgo serão ampliadas. O mais importante é colocar o comércio exterior no dia a dia da nossa região. Nova Friburgo capitaneando essa região centro-norte e fulminense. A gente tem um potencial para colocar o comércio exterior de uma forma muito mais ativa nesse contexto do que a gente vem aparecendo no comércio exterior brasileiro. Até por conta do próprio interesse nosso a gente tem produto, a gente tem história, a gente tem condição de participar mais efetivamente do comércio exterior. Bacana demais a iniciativa da CEMF mais uma vez. E vamos para o próximo bloco ver os destaques da região e a previsão do tempo. Fica aí. Zoom na Folia Carnaval 2024. está chegando a maior e mais completa cobertura dos desfiles de Nova Friburgo. Sábado, dia 10, às 20 horas, desfile das escolas do Grupo A, Bola Branca, Raio de Luar, Globo de Ouro e Unidos do Imperador. E no domingo, dia 11, às 21 horas, as torcidas animam a Avenida Alberto Browne no desfile do Grupo Especial. Unidos da Saudade, Imperatriz Jolaria, Alunos do Samba e Vilagem no Samba. O maior carnaval do interior do Brasil acontece em Nova Friburgo. E você assiste tudo aqui na Zoom. Ao vivo, direto da Avenida Alberto Browne. Zoom na Folia Carnaval 2024. Oferecimento Águas de Nova Friburgo, Toyo Serra e Consórcio Acianf. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. por você e pra você. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Hiperverão Toyo Serra. As ofertas mais quentes do verão estão aqui. CW4 Diamond com super bônus de 20 mil reais. E Aris Sedan XLS com bônus de 7 mil reais. E com 5 anos de garantia. Consulte super bônus para outros modelos. ToyoSerra.com.br Mas o trânsito começa por você. Stam tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito como ela tem que ser. Stam gire a próxima chave. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens em Sol. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF Amigos fazem planos. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para a Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329. e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Estamos de volta e está na hora dos destaques da região. Vamos ver. Os trabalhadores atingidos pelas últimas chuvas no Rio poderão sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para reconstruir as suas casas. O pedido deve ser feito diretamente à Caixa Econômica Federal, com limite máximo de retirada de R$ 6.220. O trabalhador pode solicitar o saque do FGTS de forma digital no celular pelo aplicativo FGTS ou, se preferir, pode procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. As vítimas das chuvas deverão requerer o benefício até o dia 31 de março. Isso para que a Caixa Econômica Federal tenha tempo hábil de liberar o recurso do FGTS. Para a habilitação ao saque, é necessário que o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência devidamente reconhecidos por porcaria do governo federal apresente à Caixa Econômica Federal a declaração das áreas afetadas pelo desastre. As obras da Cidade da Saúde em Miguel Pereira atingiram 56% de conclusão. O maior complexo de hospitais da rede pública vai reunir em um único espaço diversas especialidades. Construído pelo governo do estado em parceria com a prefeitura, o local deve ser inaugurado nos próximos meses. Os 16 mil metros quadrados da Cidade da Saúde abrigarão um hospital estadual, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA e centro zodontológico e de reabilitação. Além de um hangar para pousos e decolagens de aeronaves de transporte de pacientes. Batizada de Dr. Carlos Alberto Chaves, a Cidade da Saúde vai atender mais de 100 mil moradores da região. São investidos 80 milhões de reais na construção do complexo, repassados por meio do programa de apoio aos hospitais integrantes do SUS. Da capital nacional do montanhismo, futuramente, Teresópolis poderá ser referência também em cicloturismo. Em fase final de implantação, a Rota Serra Verde Imperial, que conecta o município Assumidouro, Nova Friburgo e Petrópolis, por um longo caminho sinalizado e autoguiado, tem grande expectativa de sucesso diante de tantas belezas e experiências diferentes que oferece. Há quem se propõe percorrer os 235 quilômetros entre três dos quatro municípios citados. Petrópolis será anexada ao circuito através de um ramal ligando Itaipava à localidade de Cruzeiro, já em Teresópolis, portanto, com uma distância diferente a ser percorrida. Nesta segunda-feira, a Rota Serra Verde Imperial inaugurou as suas duas primeiras grandes placas de sinalização. A inicial é em um tótem na Praça da Matriz de Santa Tereza na Várzea e aqui indica a sua conclusão na Praça Senta-Apua no Soberbo. Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Nova Friburgo e Teresópolis, cidades da região serrana do Rio, pode conferir as vagas oferecidas nos balcões de emprego da cidade. No total, as duas oferecem juntas 488 oportunidades para diversas áreas. Segundo o Sistema Nacional de Empregos, o CINE de Friburgo, há vagas para profissionais com e sem experiência e também para pessoas com deficiência. São 356 oportunidades disponíveis esta semana com destaque para faxineira, atendente de restaurante, auxiliar de serviços gerais e costureira. Para ter acesso às vagas oferecidas na cidade, o candidato pode acessar o site da Casa do Trabalhador. Anote aí casadotrabalhador.pmnf.rj.gov.br ou procurar presencialmente o serviço. A Casa do Trabalhador fica na Avenida Alberto Browne, número 223, na Antiga Rodoviária, no Centro. Já em Teresópolis, são oferecidas 132 vagas de trabalho só nesta semana. O maior número de ofertas é para vendedor, garçom e auxiliar de serviços de importação e exportação. Para participar dos processos de seleção, os interessados devem também acessar o portal do Trabalhador. www.teresopolis.rj.gov.br barra Portal do Trabalhador. O Portal do Trabalhador funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h em dois endereços. Um dele fica na sede da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, e o outro na Rua Luiz Noguete Júnior, número 100, no bairro São Pedro. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 31, um delegado da Polícia Federal aposentado, que estava foragido há pelo menos três anos. Júlio César de Almeida é apontado como responsável por operacionalizar um esquema de envio de ouro para o exterior a partir de aeroportos brasileiros. O homem foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, ele estava foragido desde a Operação Ruta 7-9, deflagrada em agosto de 2021. De acordo com as investigações, o ouro bruto era retirado de forma ilegal da Amazônia e vendido para as joalherias da Itália. A Polícia Federal calcula que a quadrilha tenha contrabandeado uma tonelada de ouro entre 2017 e 2019. O preso, que já foi condenado pelo crime de roubo, será encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Muito bem, aconteceu de tudo quanto é lugar, Deus me livre. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã aqui na nossa cidade. Vamos lá. Fevereiro vai começar com muito calor, mas também com muita chuva. Assim como falamos ao longo da semana, estamos sob alerta de tempestades que podem ocasionar alagamentos, queda de granizo e até mesmo falta de energia elétrica em alguns lugares. Isso acontece devido à baixa pressão atmosférica ainda presente em nosso estado, que por mais que esteja indo embora, ainda fica presente por mais tempo na região serrana. E segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, durante o mês de janeiro choveu 253 milímetros, que é 76% da média prevista para este mês. E amanhã teremos um dia bem nublado, abafado e com média de 23 na máxima e 17 graus na mínima. E é claro, com previsão de chuva à tarde e à noite, de forma rápida e isolada. Valeu, Natália. Obrigado pelas informações e o nosso Zoom Notícias vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho